Quem escreve pra gente é o Rodrigo e ele pergunta o seguinte Irei prestar vestibular em breve e estou confuso, apesar de todo ser da mesma área de artes Gostaria de trabalhar com artes cínicas, mas também gosto de trabalhar com produções de vídeo e TV Desde a criação do roteiro até a finalização do trabalho, mas também adoraria dar aulas de teatro O que devo fazer? Começo com qual dos dois? Olha, Rodrigo, você tem dois caminhos aí pra seguir e um caminho pode ser até paralelo com o outro Então você fala da formação de ator Pra você ser ator, você fala aí de dar aulas de teatro, você não precisa fazer faculdade de artes cênicas O curso de formação de atores é um curso livre Ao final desse curso livre você pode tirar o DRT, que é a inscrição doutora na delegacia regional do trabalho E você pode dar aulas de teatro O curso de artes cênicas, além da área de atuação, ele vai estudar toda a produção teatral, inclusive a cenografia Então se você quiser trabalhar só com área de atuação é melhor você fazer o curso livre E muitas pessoas fazem esse curso livre, que não é um curso de tempo integral, com outras atividades Então você fala aí que você gostaria de trabalhar com criação pra TV, roteiros e tudo mais Os cursos mais atuais que a gente tem, que trabalham com isso, são os cursos chamados de audiovisual No audiovisual você vai estudar cinema, rádio, TV e vídeo Em algumas universidades esses cursos são estudados de maneira separada Então a gente tem cursos de rádio e TV ou a gente tem cursos de cinema e vídeo O que eu acho que você pode fazer pra decidir é olhar as universidades que você está interessado E ver exatamente na grade curricular o que cada um estuda Alguns cursos são muito semelhantes, no sentido de que vários deles vão estudar TV e vídeo Mas alguns cursos incluem a parte de rádio e outros não Então é importante você se certificar quando você for ver a universidade O que você vai estudar exatamente E eu acho que é possível levar essas duas formações de forma complementar Você pode, por exemplo, se for do seu interesse Você pode fazer aí a faculdade de audiovisual e também fazer um curso livre Que é um curso de formação de atores Que é um curso de formação de atores Que é um curso de formação de atores Equa